Piku, 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 Piku Pulishkaku Helo, Pulishkaku Helo, Piku Ahem 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 Kiki hai chigi Tuki Ahem Ahem Tuku N curb Nail Kiki Tui hata hargia pad Ahem 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 Chinda Korona Não, 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 não. Mas você viu o outro lado do bairro, não é isso? Ok, eu vou sair de novo. Ah... Ah... Aquele que não está? Aquele que não está? Não, não... Piku, Duque... Você vai falar sobre isso? Você vai fazer isso? Olha, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chaka! Você não vai lá. Hum, tem uma caixa de pouco. Não vai, não saiba. Hey, você tem uma caixa em que você estava em que você estava em que você estava em que você estava em que você estava. Ó, você disse que foi... A casa tem que irá a terra. A terra! A terra! Cacu, você pode ir para a terra? A terra? Não, eu acho que oto está chegando agora. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Oto! O, o que é isso? Pico e tu quer que o que é? Hello, meu amor. Mam, mam. Tu quer que oto está chegando. Mas você não vai sair daqui. Nós temos todo mundo. Oto! Oto! Ah, tu quer oto? Sim. Oto! 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 Oto!